Deus, é só a ida de 7 mil, bora o governo faz alguma coisa aí. Vamos baixar, baixar esses preços aí, porque as coisas estão muito caras. Gente, pelo amor de Deus. E a mamãe dele, quantos anos tem? A mamãe dele tem 37, e o Davi? Cinco. Cinco aninhos? Cinco. Gente, ó, eu tô vendo que tá entrando algumas pessoas aqui no Ao Vivo. Entraram algumas e saiu outras, estão entrando, estão saindo, ficando pouco tempo. Mas assim, são poucas pessoas, mas eu quero agradecer a vocês, que visualizam o meu canal. Vocês que dão like, que compartilham. E também tem música aqui, abelha, inseto, também, também tem inseto aqui. Porque assim, o pouquinho, de pouquinho em pouquinho, a gente vai, vai ter, eu vou tendo visualizações, vou tendo likes. E isso é bom, né? E também, e também podemos fazer um vídeo muito legal. Fazer vídeo muito legal, meu amor? Sim, e também, e também aqui, faz muita música, e também tem, e também tem inseto aqui. Davi? Davi, ele fala, fala catalã. Sim, amigo, né? Em seu colégio, no colégio dele. E ele fala castelhano com as pessoas na rua, nas ruas. Olha como eu tô falando, com as pessoas na rua. Então, o que acontece? Quando fala português com ele, ele responde as palavrinhas que ele sabe. E ele fala mais português por causa de manhinha, né? E eu também falo português, Taz também fala português com ele. Mas, ele responde... E a Poli e a Boni também estão tardando um pouco. Estão tardando um pouquinho. Porque a gente tá aqui esperando manhinha. Manhinha já já vem. E a Poli. E a Poli também. E aí, ele, assim, tem crianças de estrangeiros que moram aqui, que estudam aqui na escola dele. Também tem essa mesma dificuldade de falar, da fala, sabe? Outro dia, ele tá passando com a psicóloga, com a logopeda. Acho que é esse o nome, né? No caso, é a fonodióloga. Que é pra ver se tá tudo bem com ele, pra ver se é normal isso. Mas, sim, é normal. E por causa de vários idiomas mesclados. Então, acaba ficando um pouco... Um pouco, assim, que ele falando que não dá pra entender muito. Mas, enfim. Eu mando um beijo pra vocês. Eu espero que vocês estejam muito bem aí no Brasil. Tá friozinho, né? E um beijo pro mundo também, aonde esse vídeo chegar. Eu espero que vocês que estão começando agora com um canal novo no YouTube, igual eu, não desistam. Não importam o que falam. Não importam se, quando você fizer ao vivo, ser igual que eu aqui. Não tem uma pessoa, não tem um like. Porque as pessoas costumam ir por status. As pessoas costumam ir pelos grandes. E esquece que os pequenos também podem ser grandes. Os pequenos, né? Então, assim, um beijo pra vocês. Tchau. Vou deixar esse ao vivo aqui pra vocês. Eu espero que vocês vejam. Que vocês compartilhem. Porque eu vou gravar mais pra vocês. Aqui, dessa tarde gostosa de verão. Aqui, em Barcelona. Lá, Ceu Durgel. E na Espanha e na Europa. Na Europa. E na Espanha e... Não, Espanha. A Espanha também. O bebê mora na Catalunha? Sim. Assim? O bebê é brasileiro, espanhol e catalã? Quem você é? Eu sou todo esse país. Exato. E você é do mundo, né, mãe? É onde nos sentimos bem, né, meu amor? Agora, vou colocar aqui o bebêzinho. Saludo, Manuel Gutiérrez, desde Espanha. Eu também estou em Espanha. Graças por o comentário. E também, eu também, bolinha e poli. Me damos, meu amor, o Manuel Gutiérrez. Sim. Adeu. Adeu. Um saludo, desde La Seu Durgel. E o picnico. Eu falo picnico também.